Ensinamentos. 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. É o mesmo ensinamento que tem no Budismo, que mostra uma imagem de Cristo lá dentro de cada um dos nossos corações. É a centelha divina com nossa consciência em constante ligação com o Pai nos mais variados níveis de percepção. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Então, todos nós temos essa centelha divina, que são possibilidades enormes que nós temos para criar o bem, para criar as edificações da luz. Mas, muitas das vezes, nos perdemos no meio do caminho e deixamos cair por terra as nossas grandes possibilidades de crescimento e redenção espiritual. Entretanto, aos poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Compete-nos a cada um, então, sabermos santificar a nossa centelha divina nas práticas do bem e da caridade, vivendo uma vida de ansibilificação do Evangelho, de renúncia e, principalmente, de construção de um mundo melhor. 303 Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados serfusão perdoados, menos os que cometeres contra o Espírito Santo. A aquisição de conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Conforme a gente vai conhecendo o Evangelho, conforme a gente vai se aperfeiçoando no Evangelho, nós vamos adquirindo conhecimentos transcendentes, vamos adquirindo informações, vamos absorvendo essa luz divina e, aí, as nossas responsabilidades também vão aumentando. Nesse instante, descerra-se a nova visão profunda ao santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Se você vai absorvendo o ensinamento divino, você vai aprendendo o Evangelho, você vai fazendo com que o crescimento da luz em você se torne constante, ela vai se expandindo, você vai compreendendo mais as relações que existem em corpo, matéria e espírito, e a interação do corpo e espírito com Deus, com a centelha divina, com a espiritualidade superior, mais responsabilidade nós vamos tendo. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira, mas não quer dizer que ele vai se eximir de ter que reparar seus erros. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. Cada um toma suas atitudes, toma suas ações, dentro de um padrão de conhecimento, de entendimento. E aí, tem suas responsabilidades. Por isso, é importante nós procurarmos entender, compreender e raciocinar que, ao estudarmos o Evangelho e nós estamos conscientizando nossa consciência, nossas responsabilidades espirituais se tornaram maiores, nosso compromisso frente à vida divina tornará-se maior. E todos nós, então, teremos que aprender a desenvolver os bons sentimentos e a trabalharmos em prol do nosso melhoria, do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Portanto, se você erra, tendo ampliado os seus desenvolvimentos psíquicos, o seu entendimento psíquico, o peso desse erro será maior para você. Portanto, padres, pastores, médiums, que tenham conhecimento do Evangelho, que estudam o Evangelho, que têm responsabilidade de divulgar o Evangelho, oradores espíritas também, eles serão mais cobrados. A quem muito mais foi dado, mais será dado. Mas também mais será cobrado. 304 Qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que se desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a lavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. A missão de Jesus aqui na Terra era nos mostrar o caminho da redenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento que ele coloca essa luta, ele trouxe a espada. Mas a espada de Jesus é uma cruz. Portanto, é uma espada de cabeça para baixo, fincada no solo. A partir desse momento, todos deveriam embanhar a sua espada e aprenderem a caminhar com a resplendecente luz do amor em busca do esplendor, do crescimento, do aprimoramento, para que todos nós façamos o melhor possível para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. É necessário, então, que comecemos a aprender a desenvolver os bons sentimentos, aprender a desenvolver os bons ideais e a construção intimamente de um mundo melhor, de um mundo de paz e de fraternidade dentro de nós e onde irradiarmos esse pensamento. Por isso, todo momento que vem entender e refletir sobre o Evangelho de Jesus, se está acendendo a sua luz e a sua espada, a espada de luz que nos separa do antes de Jesus e depois de Jesus, começa a ficar mais afiada, começa a fazer aqueles cortes cirúrgicos para que a gente possa nos aprimorar e nos lapidar para nos iluminarmos no caminho redentor. É a lição sublime do Cristo, ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, estipando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Portanto, conforme dissemos antes, essa espada de luz tem que vir tirando os velhos inimigos de nós, fazendo aqueles cortes precisos para lapidar as nossas arestas e nos deixar mais livres para caminharmos pelo sentimento de amor, de altruísmo e de compaixão e solidariedade rumo à espiritualidade superior. 305. A afirmativa do mestre, É importante nós entendermos aqui que nós temos nossos cinco sentidos visão, visão, tato, paladar, audição e olfato. Então, nós temos esses cinco sentidos que podem ser comparados ao pai, a mãe, a filho, o filho, a filha e a sogra. E o sogro é bonzinho, ficou de fora. Dentro disso, nós temos que ver que dentro da simbologia oriental nós podemos também entender como o olho ver, queremos pegar, mas nem sempre podemos. Sentimos o cheiro, queremos comer, mas nem sempre podemos. Ouvimos uma boa música, uma boa voz, nos tenta ficar ali mais tempo ouvindo, mas não podemos. Então, em tudo, nós temos que observar os nossos cinco sentidos e como eles estão interrelacionando com a nossa conduta. Porque se vocês fizerem uma boa observação, nós estaremos vendo que todos os chamados pecados estão relacionados com o que vemos, o que sentimos no tato ou no contato físico com as pessoas, principalmente nas relações íntimas, o paladar, em querer comer demais e tanto mais. a olfato e audição. O olfato vai fazer com que a gente tenha certos discernimentos e até mesmo para escolher certos alimentos. Mas a audição pode nos levar a ouvir boas coisas e ouvir mais coisas. E dentro daquilo que a gente ouve, a gente fala. E também nós vamos ter alguns outros sentidos que não são muito levados em conta dentro do aspecto científico até então, que é a intuição, a emoção, a mentalização e mais as percepções psíquicas da vidência, da clarodiência, da clara evidência, que são vidência e clara evidência são diferentes. Então, tem conjunto de ações e situações que nós precisamos devidamente observar para podermos empreender nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual. Certo? Mas vejamos, Emmanuel, o que nos tem para nos trazer. Ainda que, temos de considerar a feição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Conforme sempre a gente fala, os orientais e o Israel fica no Oriente têm uma linguagem mais rebuscada para falar as coisas e aí nós temos que tirar o espírito da letra. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana mais suas elevadas expressões afetivas mais sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras fazendo luz no íntimo de cada um pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. E também nós temos que ver aqui voltando que dentro das famílias vão estar os espíritos que precisam ajustar as contas à luz do evangelho. Então tem aquele filho que foi inimigo do pai a filha que foi inimiga da mãe filho e filha que foram inimigos da sogra ou a sogra foi inimiga deles e nós temos que nos ajustar. Agora nós temos a luz do evangelho. Antes as pessoas tomavam atitudes das mais estranhas das mais díspares. Hoje sobre as bênçãos do evangelho nós temos que aprender a conviver aprender a relevar aprender a amar. 306 E tudo o que pedides na oração crendo o recebereis. Este preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Ou seja feita a vossa vontade da oração comum constitui o nosso pedido geral a Deus cuja previdência através dos seus mensageiros nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual para a sabedoria e para o amor. Portanto vamos receber segundo as nossas condições as nossas possibilidades. Mas como não sabemos quais são as nossas condições e as nossas possibilidades elevemos-nos os pensamentos aos céus façamos as nossas orações procuremos desenvolver os bons sentimentos os ideais superiores da alma e procurarmos assim construir o mundo de fraternidade e de paz na edificação íntima que todos nós devemos colocar ao longo da nossa vida e nosso coração e nossas reações frente a toda e qualquer adversidade que a vida possa trazer para nós mas construindo sempre sobre as bênçãos do Senhor a luz misericordiosa do amor da paz e da fraternidade. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é que a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Portanto, se nós queremos trabalhar para realizar alguma coisa o trabalho e a dedicação aquilo que fazemos é uma prece que Jesus saberá oferecer a cada um de nós aquilo que for necessário ao nosso aprimoramento ao nosso crescimento. 307 Por que disse Jesus que o escândalo é necessário mas é daquele por quem o escândalo vier? Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação de prova ou de aprendizado porque aos homens falta ainda aquele amor que cobra a multidão de pecados. a partir do momento que nós soubermos agir com amor estaremos nos desligando da necessidade de passarmos pelos escândalos e começamos a alcançar a paz a misericórdia e a luz para nosso crescimento espiritual para nosso aprimoramento íntimo e para fazermos nos melhores e mais edificados perante a justiça de Deus. As palavras do ensinamento do mestre ajustam-se portanto de maneira perfeita a situação dos encarnados no mundo sendo lastimáveis os que não vigiam por se tornarem desse modo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Portanto todos nós temos que aprender a vigiar para não cairmos em certas tentações atitudes lamentáveis ou lastimáveis que envolve todos aqueles que não têm vigilância suficiente para o caminho empreendedor e engrandecedor de si mesmo. Procuremos então trabalhar intimamente nos fortalecendo nos aprimorando para construirmos a paz a verdadeira harmonia e a verdadeira fraternidade que deve resplandecer em nossas almas em nossos corações. 308 As palavras de João a luz brilha nas trevas e as trevas não compreenderam. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há dois mil anos ou está ou essa aplicação é extensiva a nossa era. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia o sublíquo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos nos quais a exilição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz fugindo a verdade. Não tem pessoas que mesmo nos tempos atuais tendo as bênçãos de ouvir a palavra de Jesus tendo as bênçãos de ouvir o Evangelho se afastam negando a grande bênção do amor a grande oportunidade de resplandecerem para o entendimento e para a compreensão do que é amar a Deus do que é vivenciar o Evangelho em suas almas. 309 Em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo mas o amigo do esposo que com ele está e ouve muito se regogia por ouvir a voz do esposo pois este gozo eu agora experimento é preciso que ele cresça e que o diminua João Batista é uma das maiores expressões de humildade do Evangelho mesmo ele tendo agariado muitos adeptos muitos seguidores muitos discípulos e muitos queriam que ele fosse o Cristo mas ele dizia eu não sou o Cristo o Cristo virá após mim e ele mostrando aqui que ele tinha que diminuir para que Jesus crescesse é de extrema importância para a gente compreender a importância da gente deixar Jesus crescer em nós e diminuirmos a nossa importância como entidade espiritual individual o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impetnésia então tem muitos caminhos escusos tem muitas ações estranhas que nós seres humanos tomamos e precisamos então deparar com a realidade transcendente do evangelho o amigo do esposo é o seu precursor cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus expandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida portanto a questão que ele coloca que Jesus é o esposo da humanidade e ele é apenas um amigo e a partir do momento que ele estaria diminuindo Jesus estaria crescendo porque Jesus tinha que ganhar uma expressão maior tinha que ganhar mais evidência para passar a perfeição do seu evangelho para todos aqueles corações então é importante nós entendermos que João Batista ele veio cumprir uma missão cumpriu muito bem e mostrou livre caminho que nós temos para seguir e as nossas responsabilidades ao olhar para dentro de nós e procurarmos entender que Jesus é a expressão da verdade da vida e nós devemos segui-lo procurando seguir esses caminhos que nos conduzem à perfeição 310 a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade todas as expressões do evangelho possuem uma significação divina e no tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste hoje os germes lhes dormitam no coração e aí cada um fazendo a sua parte cada um interiorizando os seus valores mas procurar entender que Jesus teve uma transfiguração naquele momento seu rosto resplandeceu e nós o que podemos fazer como devemos agir então todos nós vamos viver a nossa experiência no mundo mas sabendo que o nosso espírito pertence ao céu nós somos um espírito que pertencemos ao céu e devemos caminhar na procura para a nossa melhoria na procura para o nosso aperfeiçoamento cada um de nós temos uma sagrada origem que é sermos filhos de Deus e por isso temos que desmaterializar todos os nossos conceitos em todos os instantes para que a gente possa desenvolver o amor e a sabedoria para exteriorizarmos os vistores celestes e essas virtudes estão dormindo em nosso coração esperando o momento de despertar o momento de nós elevarmos-nos para Deus em compreensão em amor e solidariedade 311 qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus não tendo Deus querido o sacrifício nem oblata lhe formou um corpo para Deus o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo a fim de que a humanidade aprendessem a sacrificar no altar do coração na ascensão divina dos sentimentos para o amor para o seu amor então nós temos que aprender caminharmos nesse amor para o Cristo caminharmos nesse sentimento de amor para Deus na interiorização de valores na construção e edificação do amor e da paz para que a gente seja então melhor para que a gente esteja nos aproximando de Deus 312 como interpretar a afirmativa de João 3 são os que fornecem testemunho ao céu o Pai o Verbo e o Espírito Santo João referia-se ao Criador a Jesus que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação e a legião dos Espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sobre a misericórdia de Deus então Deus Criador de todo o universo o Verbo Jesus aquele que traz para nós o símbolo de perfeição o Criador do planeta Terra o Administrador e Gestor do planeta Terra Espírito Santo todos aqueles Espíritos que já dignificaram suas condições e se juntam as falanges do amor para trabalharem junto ao Senhor na edificação de um mundo melhor na edificação de um mundo de paz 313 como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito e uma coisa importante que nós temos que entender que para os judeus os pobres eram os pobres e quando mais privilegiado você fosse financeiramente mais Deus estaria do seu lado mas a humanidade de todos os tempos não compreendeu que são os pobres que fornecem as bases de sustentação para a sociedade portanto estão mais próximos de Deus do que aqueles que apenas usufruem embora todos nós temos a nossa importância perante a divindade o ensinamento do divino mestre referia-se às almas simples e singelas despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo nós temos que entender que aquelas pessoas que já desenvolveram o altruísmo já são já gostam de ajudar o próximo de trabalhar para a coletividade ou anonimamente fazendo a sua tarefa bem feita onde tem que fazer de forma simples e singela eles estão conquistando a si mesmo e triunfando no mundo e aqueles que gostam de ambição do egoísmo de levar vantagem em tudo eles podem estar até conquistando perante os olhos do mundo mas estão perdendo perante os olhos de Deus e são verdadeiros fracassados não gosto mais até hoje denominar os vitoriosos dos séculos nas questões puramente materiais de homens de espírito é por essa razão que em se dirigindo a massa popular aludia o senhor aos corações despretensiosos e humildes aptos a lhe seguirem o ensinamento sem determinadas preocupações rasteiras da existência material então ele estava exaltando aquelas pessoas mais simples que embebiam-se no seu evangelho que embebiam-se nos seus ensinamentos de amor e procuravam construir as bases para o crescimento de luz de paz e redenção sem o guante da dor então nós precisamos desenvolver esses sentimentos desenvolver esses entendimentos para sermos realmente melhores para sermos daqueles que trabalham e edificam a paz e a harmonia em seus corações 314 qual a maior lição que a humanidade recebeu do mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos entregando a esse ato queria o divino mestre testemunhar as criaturas humanas a suprema lição da humildade demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria aquele que se fizesse o menor de todos então não adianta nós queremos buscar destaques buscar sermos os grandes os maiores dentro da sociedade precisamos assim fazer bem feito a nossa parte fazer bem feito o nosso caminhar as nossas realizações para conseguirmos então edificar ao longo da nossa existência bases sagradas de amor de paz e fraternidade para que sejamos desta forma espíritos que constroem e que edificam em si mesmo as bênçãos do Senhor por isso saibamos ser os menores saibamos ser aqueles que caminham saibamos ser aqueles que buscam construir 315 por que razão Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos singiu-se com uma toalha o Cristo que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana afirmando-se como o Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos então naquele momento que Jesus pega e se singe com a toalha ele está se colocando como todos aqueles serviçais ele se veste para mostrar para as pessoas que não precisa de ostentação que nós precisamos apenas estar com o corpo coberto e principalmente ter a humildade de estarmos fazendo sempre o bem de procurarmos realizar pelos nossos semelhantes aquilo que precisamos estabelecer e empreender para todos nós 316 aceitando Jesus o auxílio de Simão o serenil desejava deixar um novo ensinamento às criaturas essa passagem evangélica encerra os ensinamentos do Cristo concernente a necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida todos nós temos que aprender a sermos fraternais na contribuição na colaboração de uns para com os outros dessa edificação da paz em nossas vidas 317 a ressurreição de Lázaro operada pelo mestre tem um sentido oculto como lição à humanidade o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias humanidade da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas ressuscitando-a para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção precisamos então aprender a ressurreição de Lázaro como um símbolo da ressurreição de toda a humanidade que busque a luz que busque a transcendência do espírito imortal lembrando que Lázaro trabalhou um tempo serviu de testemunho o poder do Cristo de trazer alguém do além da morte de volta à vida e ele tinha poderes para isso assim como teve poderes para construir o planeta ele tinha poderes para edificar qualquer milagre e fazer qualquer operação no âmbito da vida que lhe foi permitido por Deus portanto ele faz uma oração sentida antes pedindo a Deus permissão para fazer e lembrando que ele iria fazer aquilo para engrandecer a Deus e não a si mas ele e Deus eram únicos um só em unidade de ações e de intenções ficou também eternizado importante então lembrarmos que devemos ressuscitar todo dia para uma nova realidade transcendente da vida para uma nova realidade que busque as nossas realizações íntimas fazendo-nos melhores fazendo-nos resplandecentes frente à justiça divina 318 poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia dado o costume tradicional da igreja romana que recorda a ceia dos seus discípulos com o vinho e a hóstia a verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais como pretende a igreja de Roma mas a identificação legítima de todos os discípulos com Jesus de cujo ensino de amor de sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e todo o seu raciocínio através de todos os caminhos da vida dentro dessa ideia dentro desse pensamento desse raciocínio nós temos que saber construir temos que estar sempre buscando essas realizações e essa transcendência para buscarmos então o aprimoramento de nosso sentimento o aprimoramento das nossas ideais de amor e de paz 319 quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina Judas o discípulo infiel mas iludido e arrependido ou sacerdote maldoso indiferente que o induziu a defecção lembre-se que Jesus não condena ninguém ele busca sempre ajudar essas pessoas a alcançar a redenção a alcançarem as bênçãos de luz que os conduzem aos páramos resplandecente do amor quem há recebido mais misericórdia por mais necessitado e indigente é o mau sacerdote de todos os tempos que longe de confundir a lição do Cristo uma só vez vem praticando a defecção espiritual para com o divino mestre desde muitos séculos e aí ele puxa a orelha de todos os sacerdotes lembrando que Emmanuel foi Emmanuel da Nóbrega que também era sacerdote foi Damiano que também era sacerdote e outras encarnações como sacerdote ele passou na Europa portanto ele estava falando consciente da sua responsabilidade consciência das suas atribuições malfadadas ao longo da existência 320 que ensinamento nos oferece a negação de Pedro a negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual deixando-se conduzir indiferentemente novos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento sem cogitarem nenhum esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas portanto muitas das vezes nós queremos seguir o Cristo mas diante de todas as possibilidades que agrada aos nossos sentidos nós tentamos anestesiar esse seguimento ao Cristo para atendermos as nossas necessidades imediatas muitas das vezes egoístas portanto todos nós devemos procurar buscar entender que Pedro naquele momento tinha um motivo para negar ele seria esmagado pela multidão se ele voltasse a afirmar ser seguido do Cristo e como Jesus precisava dele já deixou-lhe o comando e antes do galo cantar ele o negaria três vezes e após a terceira negação o galo canta e ele fica apavorado foge da cidade e assim acontece com todos nós o galo canta marcando o início de um novo dia marcando o início de uma nova etapa para o nosso despertar para o nosso crescimento espiritual e a maioria de nós diante desse novo despertar começamos a perder oportunidades por não estarmos ainda despertos o suficiente para seguirmos os caminhos claros e translúcidos que o mestre divino coloca em nossa jornada 321 qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original a grafia original dos evangelhos a representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus considerando-se que esta tarefa foi delegada aos seus apóstolos então os primeiros que escrevem os apóstolos eles colocam a Deus o ensinamento de Jesus o que eles vivenciaram o que eles presenciaram mas e as traduções posteriores sendo razoável estimarmos em todas as circunstâncias os esforços sinceros seja qual for o meio onde se desdobram apenas consideramos que em todas as traduções dos ensinamentos do mestre divino se torna imprescindível separar da letra o espírito poderia objetar que a letra deveria ser simples e clara tudo bem em todo momento tem ali o desdobrar dos ensinamentos e nós devemos fazer um esforço sincero para começarmos a praticar porque os ensinamentos do Cristo traduzem para nós o caminho que devemos seguir para superarmos-nos como espírito ainda falho preso à terra para nos transformar naquele espírito liberto que procura caminhar para Deus procura as ações edificantes do amanhã então todos nós devemos procurar fazer esse trabalho íntimo fazer renascer em nós essa forma de crescermos e de aprimorarmos convenhamos que sim mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas e é com a visão espiritual que devemos que devem ser lidos pois constituindo a cátedra de Jesus o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender encontra sobre todos os símbolos da letra a palavra persuasiva e doce simples e enérgica da inspiração do seu mestre imortal todos nós então devemos procurar desenvolver esse sentimento desenvolver esses ideais para procurarmos trabalhar intimamente pelo nosso fortalecimento pelo nosso aprimoramento compete-nos todos fazer o possível para estarmos crescendo é resplandecendo em amor e em paz e por mais complexas que sejam as letras tem sempre alguém mais instruído para nos orientar para nos dar um ponto de referência para podermos caminhar e só o fato de refletirmos sobre aqueles ensinamentos só o fato de procurarmos refletir sobre aquelas palavras do Cristo já nos dá base para crescermos dentro do aprimoramento do nosso sentimento dentro do aprimoramento de nossas ideias superiores façamos pois então o melhor para que o caminho da vida nos conduza sempre pelos páramos iluminados pelo amor do Cristo onde encontraremos sempre a paz de consciência precisamos saber então escolher o caminho correto que devemos seguir sobre as bênçãos do Cristo sobre as bênçãos do amor e da paz para estarmos trabalhando na edificação de nós mesmos para nossa redenção para nosso crescimento para nosso aperfeiçoamento que a luz e a paz do divino mestre esteja sempre nos envolvendo elaborando em nossas caminhadas um ritmo de amor de misericórdia e de paz para que possamos então alcançar a plenitude de nosso ser ao encontro do mestre paz e luz que possamos todos estar com o coração aberto e voltados para Jesus de que estamos a a a o o o o